Guarde bem este rosto. Não esqueça esse nome, Tiel Medonho. Ele é chefe de uma perigosa quadrilha e está sendo procurado pela polícia de todo o país. Você é o valente que não tem medo de homem, não é? Levanta que eu não mato homem sentado. Assalto ao trem pagador, um dos mais audaciosos golpes da história do crime no Brasil. Assalto ao trem pagador, com Eliezer Colomes, Reginaldo Farias, Ruth de Souza, Wilson Gray e Grande Othello. Festival Nacional, nesta quinta, 10h15 da noite. Primavera no ar, no Pique da Globo.